Eita, espiranha ele porra, JR boladão A avó dela acordou, eu botando forte nela Perguntou o que que é isso que acontece, Gabriela Só vi o vuto do LV, escapuliu pela janela Só vi o vuto do LV, escapuliu pela janela Só vi o vuto do LV, escapuliu pela janela A avó dela acordou, eu botando forte nela Perguntou o que que é isso que acontece, Gabriela Só vi o vuto do LV, escapuliu pela janela Tá tudo no sigilo, vê se geme bem baixinho A cama balança forte, eu vou fugir, sua vó tá vindo A cama balança forte, eu vou fugir, sua vó tá vindo O perigo é mais gostoso, mas tem que manter o sigilo A avó dela descobri, vai moiar meus contatinhos A avó, a avó, a avó, a avó dela descobri Vai moiar meus contatinhos Vai moiar meus contatinhos Ô dona casa não preocupa com a saneta Eita espiranha ele, porra J-J-J-J-J-J-R boladão Eita espiranha ele, porra J-J-J-J-J-R boladão